Oi, meus queridos... Ahá! Meus queridos araricos de Brasil e do mundo. Gente do céu, vocês estão conseguindo me ver? Olha só quem está aparecendo aqui para vocês. Eu mesmo, Claudinho Artesão, direto de Marcelo Alagoas. O anjo das orquídeas para o nosso canal aqui no YouTube. Trazendo mais dicas importantes sobre orquídeas. Hoje ele em especial viu Epidendro Ramolsun ou Ramolsun. Como ele é lindo, gente. Olha que coisa linda, uma nova descoberta. Ele também é nativo do Rio Grande do Sul, do Ceará. Ele é do Brasil, né? E agora é descoberto em Alagoas. Muito parecido. Vamos falar de Epidendro. Por quê, gente? Epidendro é um gênero botânico. É um megagênero com mais de 1.100 espécies. Catalogado, sem contar os híbridos naturais, meu amor. Os artificiais, os laboratoriais. Porque tem muitas espécies agora para agigantar ainda mais. Esse gênero lindo, único. Todo mundo conhece ou a grande maioria sabem que Epidendro, a maioria dos Epidendros, eles são terrestres. Esse não. Olha, esse daqui são Epífitos. Gostam de árvore. E olha que lindo. Ele é pequenininho, mas não desmerece a beleza da flor. Olha para isso. Que coisa linda. Ele esgalha, né? Ele dá tipo um pendão a hastezinha. Parece uma estrelinha, né? Nosso. Agora também tem Alagoas, mais um. Já tem o Epidendro Latilabre, que é aqui. Tem o Epidendro Diforme, também daqui. Tem o Epidendro Ibaguese, também daqui. Que são aqueles que crescem. O Sinambarino, também. Aqui tem, meu amor. Aqui tem tudo. Que coisa boa. O nosso Brasil poder ter tanta variedade de espécies de orquídea, né? Então, gente, vamos ensinar agora. Vamos aprender como cultivar esse Epidendro. Já identificou a sua planta? Importante a gente ter a classificação do nome da planta para a gente poder dar o melhor cultivo para ela. Diferente do Epidendro Latilabre. Gente, é muito parecido ao vegetal. Porém, a flor é totalmente diferente. Olha só. Deixa eu focar bem a flor para vocês verem, né? Que lindo, né? Epidendro Ramossum. Ele é lindo. Tem pétalas e sépalas bem definidas, apesar da flor ser pequena. Parou? Deixa eu colocar o rosto, porque daí foca melhor. Olha para isso. Que lindo, né? O outro, meu, deu uma arte maior. Esse daqui está junto de Merandra. E está junto também de uma outra planta que eu coloquei aqui de Barbato. Eu deixei tudo junto, né? Ele gosta. Diferente dos outros Epidendro, ele gosta de um pouquinho de sol. O Epidendro Latilabre não gosta de sol. Qualquer coisa, né? Porque muita gente faz confusão. Está vendo que nem todo Epidendro é igual? Pois é. Ele lembra um pouco o Epidendro Latilabre. Porém, o Epidendro Latilabre, ele tem as flores maiores. Eles são pêndulos também, porque ficam pendurados igual a esse. Mas esse é muito pequenininho, né? Mas muito lindo. O vegetal é igual. O deforme é o que o meu amigo lá de São Paulo, o Ângelo. Viu, Ângelo? O seu é o deforme. É diferente desse. Eu também tenho o deforme. Ele tem dois labelos virados, um para cada lado. Aí a gente fala de deforme. Quando dá o banho, ele fica cristalino. Igual um cristal. Olha para isso, o vegetal. Olha. Pronto. Agora focou. Agora deu, meu amor. Agora... Agora deu que deu. Olha que lindo. Toda a forma de vegetal, né? Toda a forma de crescimento aqui na madeira. Ele é cultivado assim. Eu só fiz pegar ele e amarrar para dar um suporte e um apoio maior. Ele recebe luz pela manhã, né? Uma boa iluminação diretamente. Eu vi, senti que ele gostou. E eu molho ele a cada dois, três dias. Não precisa estar molhando direto, né? Para não errar ou não exagerar. Porque você sabe que orquídeas... Com orquídeas é assim. É um meio termo. Não pode ser de mais, não pode ser de menos. Então a gente intercala o dias. A gente dá regas espaçadas. Geralmente para todas as espécies. Porque são muitas as espécies, né? Que formam toda essa magia das orquídeas. Esse megagênero é conhecido. O epidêndro é conhecido como megagênero. Porque traz uma série infinitas de espécies. Que compõe mais de mil e cem, né? É uma dinossaurinha, viu gente? Também mil oitocentos e sessenta e três. Esse gênero foi descoberto por Carolus Linus. Um luxo, né? E é tão bom a gente poder aprender. A gente descobrir espécie. A gente saber a identificação correta. Porque a partir daí a gente vai poder dar o cultivo certo para a planta. Ele é diferente. Não é terrestre. Porém tem uns que são terrestres. Você pode molhar mais. Eles vão muito bem. Deixa eu virar aqui para vocês ver o enraizamento também, ó. Não tem dificuldade para cultivar essa planta. Porque ela vai muito bem até com outras plantas. Só está difícil para mim aparecer, né? Porque ele está... Ahá! Está difícil, viu? Eu vou ter que conversar aqui com ele. Para ver se ele libera a minha imagem. Porque ele quer aparecer sozinho. Nunca vi igual. Mas ele é lindo mesmo. O que me chama muito a atenção. O outro tem uma haste maior. Está lá dentro. Mas a planta é menor. O que eu achei muito interessante é o tamanhico da flor. Deixa eu virar porque daí vocês veem de novo. Ó. O tamanhico da flor. É lindíssimo. Parece estrela. Ó. Olha que lindo. Pequenininho. Deixa eu colocar o dedo para vocês terem uma noção de tamanho. O latilabre é totalmente diferente. Porque ele tem o labelo grande. Ele coloca um cacho maior. O cheiro também do latilabre, gente. É noturno. É um cheiro de canela puro. Eu também tenho. O de forme também já não tem cheiro. Olha para isso. Focando tudinho para vocês. As imagens, né? O vegetal é lindo. Durinho. As folhas. Ele me lembrou muito o dendróbrio. Mas não tem nada a ver com o dendróbrio. Eles são muito parecidos, né? O vegetal de dendróbrio. As folhas são durinhas. Ele resiste um pouco mais de sol. Ele gosta mais de iluminação. Ele gosta mais de um sol direto. E é isso. Vai cultivar epidendro. Ramossu ou ramossu. Então, cultiva ele numa madeira. Você não peca. Você não erra. Você vai sempre acertar. Pode usar o fedorentinho? Pode, meu amor. Porque eles gostam. A grande maioria de todas. A grande, né? Essa é a grande dúvida. Cláudio, eu posso aplicar o fedorentinho, que é o enraizador de feijão. A base de feijão cru e água, né? Pode usar em todas as espécies. Em todas as espécies. Nos híbridos também. As tipos também. As pequenininhas também. Com flor também. Sem flor também. Cláudio, o que é que não pode usar o fedorentinho? Com a planta que não vai. Meu amor, só não vai nas pessoas que tem nome de planta. Rosa, rosa. Ahá! Porque no resto tudo funciona. Pois é, tá aqui. Sem dúvida. Nenhuma sem mistério. Nenhuma planta. Muito bonito. Vegetal muito linda. E lembrando pra quem é apaixonado por orquídeas, viu gente? O que atrai a gente, o que faz a gente viver, respirar orquídea, sentir orquídea, não é o tamanho da flor e sim a quantidade de espécies. Porque mais uma pra nossa cole... Ahá! Mais uma pra nossa coleção, meu amor. E quem disse que eu não quero? Oxe, eu quero saber de tamanho. Eu quero saber que é orquídea. Se é orquídea, então muito bem-vinda. Epidendro ramossum. Mais uma espécie linda. Amei o cultivo. É uma planta de fácil cultivo. Quem não gosta, né? Dá pra aparecer. Olha que linda a imagem. Ahá! Linda! Muito fácil de cultivar. Amei o cultivo, né? Porque é fácil. Tudo que é fácil é bom. Então, igual as nossas dicas aqui. Aplica o fedor em ti uma vez por semana. Pode ser uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Fica a critério de cada um, gente. Porque o feijão tá caro, né? Então, a gente vai... Ahá! Dá acesso que é de César. Então, se tá bom de comprar, a gente dá bastante fedorentinho. Mas se tiver caro, aí tem que dar... Tem que dar, assim, conforme o dinheiro. Ahá! Pois é, minha gente. Se virando nos 30, a gente se adaptando às situações adversas desse país. Guerreiro, todo mundo luta, mas que gostam de orquídea. Eu quero orquídea e você, eu também quero, viu, gente? Pois é. Epidendro ramossum é lindo. Sua vegetação muito bonita. O cheque gostou! Se soltou, enganchou no cataceto ali em cima. É planta pra todo lado, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a minha cama vai estar cheia de planta. E eu acho é tome, como diz o nordestino. Gente, algum segredo? Como é que rega essa planta? Rega com mangueira de qualquer jeito. Dá um banho com canequinho, com a vasilhazinha, um recipiente qualquer. A gente faz aquilo que tem. A gente faz aquilo que pode. Fedorentinho nele, água do arroz nele. O que é que você tem mais pra ele? Regas. Tem um cantinho com ventilação, com a boa iluminação? Coloca. Deixa eu levantar aqui, ele tá pesado. Olha que lindo o detalhe da madeira. Eu coloquei, é tipo um cipó retorcido. Olha que lindo. Pode colocar ele. Olha, eu coloquei lá assim de ponta. Lindo, né? Qualquer jeito que você coloca, gente. Sem isso, sem segredo, sem grilo, sem mistério. Ah, Cláudio, eu posso colocar a planta de cabeça pra baixo. Sem cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, de ponta cabeça, virada do lado. Faz a caquina voada. Ahá! Joga na parede, me chama de larga triste, mas cuida bem de mim, que ela vai muito bem. Gente, não esquece de curtir os vídeos, compartilhar. Muito obrigado. Tá tudo aqui explicado no vídeo. Não aprende quem não quer, meu amor. Nada de reclamar, nada de dizer que perde planta. Mas por quê? Porque o Cláudio, o anjo das orquídeas, chegou trazendo, ensinando, mostrando pra vocês uma dica de cultivo. Mais uma dica de cultivo, né? No meio de tantas outras que já foi falado. Quem gostou da dica do sabãozinho de coco livrando as orquídeas das pragas? Pois é, a do fedorentinho. A cheirosinha, que também é um enraizador à base de... Mas vai vir muita coisa por aí. Um novo adubo orgânico pra vocês, viu, gente? De forma muito simples, também que eu aprendi ali com o Agrânomo. Pois é, recebi o material dele do Balaco... Do Balaco Barco vai surpreender todo mundo. Ele bate de frente com o fedorentinho. É um luxo! Eu usava ele e não sabia. Mas aí a gente vai ensinar passo a passo. Vão esperando aí que ele vai vir. Eu já estou desenvolvendo ele aqui. Ele também... Por que todo adubo bom orgânico cheira mal, hein? Ele tem um cheirinho também meio esquivito, né? Ah, sim, gente. Vamos falar aqui rapidinho pra não perder o foco do fedorentinho, né? Teve um ararica aqui que colocou que toda vez... Ela mandou um áudio pra mim através do WhatsApp. Ela disse, Claudinho, minhas plantas estão bem. Estão se desenvolvendo muito bem. Agora o problema é meu marido. Eu só posso aplicar quando ele viaja. Porque ele fica no quintal e fica... Amor! Oh, amor! Olha só o cheiro que tá aqui. Porque o nosso enraizador, ele tem um cheirinho... O feijão já tem aquele cheiro, né? Aquele cheirinho que lembra um pouco a carniça. Ah! Aí ele fica... Amor, tá meio fedido aqui. Ela diz, amor, eu não sei o que é que está acontecendo. Ela fez o papel da Fernanda Montenegro, né? Ficou, amor, eu não sei, amor. O que é isso que tá acontecendo? Não é, amor. Eu acho que é o esgoto do vizinho. Depois eu vou colocar os áudios. Eu tô separando todos pra vocês verem, né? Os áudios que não são muito longos, né? Porque senão fica o vídeo muito cheio. E eu disse pra ela... Mulher, aplique quando ele for trabalhar. Quando ele for trabalhar, que voltar, o cheiro já tem diminuído bastante. No outro dia, ainda tá um pouquinho. No outro também já tá. Mas no outro dia, depois que você dá o banho, já diminui bastante. 50% o cheiro. E o importante é que as plantas gostem. Elas ficam bonitas. Elas desenvolvem, resgatam a planta. Tem planta praticamente morta. A minha rodriguesa tava morta. Danei. Vocês viram aqui no vídeo, viu? Que foi o presente da minha amiga de lá de Rondônia. Elas chegaram as duas mortas. O milagre, meu amor. Pois é, o feijão é milagroso de verdade, viu? Resgatou. As minhas plantas tão todas brotando. Uma coisa impressionante. Depois eu mostro o antes e o depois dela. Eu vou pegar a live. Vou salvar as fotos. E vou mostrar aqui, porque eu mostro a cobra. Eu mostro... Ahá! Eu mostro as dicas verdadeiras que todo mundo tá usando. Que se espalhou pelo Brasil. E colarem... Colarem de socorro! Colarem de beijo pra todo mundo. Pras pessoas que tão vendo aí. Só olhar os comentários nos vídeos. Meu amor, não sou eu que faço, não. Aliás, eu faço e vocês fazem junto. E todo mundo tem isso. Essa, meu amor. E ninguém gasta nada. E pra eles, ó... Ahá! De novo. Pro outro lado, pra não ficar troncho. Quem fala mal do Fedorentinho, Fedorentinho na boca de quem fala. Quem fala mal do Fedorentinho, Fedorentinho nos olhos de quem fala. Solho grande! Deixa esse povo pra lá. Esse povo que não merece nem o nosso... Nem a nossa atenção, na verdade. Beijo pra todo mundo. Muito obrigado. Curte os vídeos. Compartilha a todos do grupo do Orquídeos de Brasília. Milhares de... Ahá! E pra vocês também. Muito obrigado, viu? Beijos e até o próximo vídeo. Meu Deus do céu. Já terminou o vídeo e ele não quer deixar aparecer. Tá? Tá bom. Se dispersa deles. Tchau, gente. Se despida, né? Ahá! Como diz o Matuto. Se despida dele logo. Vai logo. Pois é. Beijo, gente. Muito obrigado pelo carinho. Não esquece de curtir os vídeos, viu? Tão assistindo os vídeos? Tão curtindo? Que é isso, hein? Que me dá... Ah! O dedinho. Vai no dedinho, curtir. Vai no dedinho, clica no sinal. Tonta visualização. E cadê as curtidas? Querer curtida, meu amor. Eu quero é tudo, na verdade, né? A gente tem que aproveitar. Tem que querer tudo mesmo. Né? Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!